Renato Semensati. Vamos trabalhar para 2023. Se a gente falar aqui, vamos trabalhar para fazer um balanço geral melhor em 2023, nós estaremos aqui? Nós temos a certeza de que nós vamos estar aqui. Então, ele já respondeu uma pergunta. Então, o Claudio Tencati já foi muito claro na resposta dele ali para uma outra pergunta, que vai ficar no Criciúma para 2023. E é claro, a gente vai falar disso a posterior, mas é muito justo. O Tencati faz um belíssimo trabalho no Criciúma, é um reconhecimento, é continuidade de trabalho. Você quer analisar o trabalho de um treinador? Você pega se o time melhora quando está na mão dele com o decorrer do tempo ou se o time estagna ou vai baixando. Ah, o time baixou de rendimento porque está no final da temporada. Não, o Criciúma vem crescendo de desempenho. Tem jogadores que chegaram aqui e despertavam muita dúvida. E muitos deles o Tencati conseguiu potencializar. Claro que não é só o trabalho do Tencati, a estrutura do clube que paga em dia, que tem uma estrutura física de trabalho muito boa. Uma série de questões, mas vamos falar do jogo, isso a gente fala depois. Criciúma dominou o Vasco da Gama em pleno São Januário, fez 1x0, o Igor teve a chance de fazer o segundo, driblou o goleiro, chutou para fora. As alterações feitas pelo técnico adversário não deram certo. Abriu o time, deu contra-ataque para o Criciúma e o Criciúma perdeu, Renato. Como é que você diz tudo isso e o Criciúma perdeu, Renato? João Paulo, por que o Criciúma perdeu? Uma palavra só. Porque é futebol. Porque se fosse basquete, o tenista, eu gosto de jogar tênis, o tenista que joga melhor sempre ganha do tenista que joga pior. Sempre. É uma coisa lógica. E no futebol, jogar melhor, às vezes, você não ganha. E o Criciúma, o torcedor, jogou melhor. Olha aí, é gol que se perde esse aí? Ah, mas o goleiro pegou. Não, o goleiro... Olha esse. Tira o goleiro, ela sobra no pé esquerdo, chutou para fora. Aí, duas chances. Aquela história, né, João? Time grande, se você tem a chance de executar, você tem que executar. O Vasco achou um gol. Achou um gol. E aí, o seguinte, as 30 mil pessoas que estavam em São Januário vaiando o time do Vasco, a partir do gol, agora estamos todo mundo junto, faltam 15 minutos. E aí, foi aquele abafo total. Mesmo assim, no 1x1, o Criciúma tem uma grande chance com o Caio Dantas. Está ele o goleiro, acho que é... Agora, agora. O Caio Dantas recebe a bola, ele o goleiro, e ele chutou para fora. Ou faz o goleiro trabalhar, pelo menos, fazer uma grande defesa. E aí, vem o castigo, né? Eu classifico como castigo. Eu até escrevi no meu blog, ali no Arena ND+, dizem, o futebol fez uma crueldade com o Criciúma. Uma maldade, usei o termo. Uma maldade. Para fraseando o capitão Itá, né? Uma maldade. Uma maldade com L bem longo. E o capitão Itá tem razão nessa frase. Foi uma maldade, realmente. Mas que não tira o brilho do grande jogo que o Criciúma fez. Uma coisa é você encarar o Vasco em São Januário, em São Januário lotado. Se acovardar, ficar lá dentro do gol, dando chutão. E falar, não, mas voltei com 0x0. Não. O Criciúma encarou. Foi melhor. Mas o futebol. Por isso que ele é apaixonante, né, João Paulo Mestre? O Internacional ontem foi melhor. O Curitiba e não ganhou. Também. Agora estamos de olho na vaga da Copa do Brasil. Opa, importante. Vou mostrar aqui a tabela de classificação para a gente dizer, mostrar o seguinte. O Criciúma tem chance matemática, né? E quando existe chance matemática, a gente tem que ressaltar. O Criciúma pode chegar com 55, 58 pontos. Pode chegar aqui no Bahia. Ele tem a chance matemática, mas não dá mais para falar de acesso. Então aqui o Cruzeiro subiu, o Grêmio subiu nessa rodada. Tem duas vagas. Vasco 59, Bahia 58. Não acredito que mudarão. Oito anos é quem pode incomodar aqui, talvez. Mas tem uma boa notícia. O Bahia, que é quarto colocado e precisa muito do resultado, encara o Guarani, o décimo primeiro, que é o adversário direto do Criciúma nesta vaga pela Copa do Brasil. Essa vaga da Copa do Brasil, ela pode não vir. O Guarani pode, de repente, encostar no Criciúma. O Criciúma tem que ficar duas posições à frente do Guarani e ela não vir por aqui. Mas, por exemplo, hoje o São Paulo entrou no G9 e, com isso, está pegando uma vaga lá pela Série A. Está saindo do ranking e quem está entrando pelo Campeonato Paulista é o Guarani. Então, hoje o Guarani não seria adversário do Criciúma. Mas quem garante que o São Paulo vai terminar lá em cima? Então, é aqui, termina duas posições na frente do Guarani, garante a vaga por aqui. Está tudo certo. O Criciúma pega o rival do Guarani, que é a Ponte Preta, que está surfando no campeonato. Não tem mais nada para fazer. E o Guarani pega o Bahia. É focar na sexta-feira, nove e meia da noite, sexta-feira, Moisés Lucarelli. Horário bom para futebol, né? Sexta-feira, nove e meia da noite. Sexta-feira, nove e meia da noite. O Guarani, desculpa, a Ponte Preta desclassificada do campeonato. Não joga nada. Imagina o público que teremos em Moisés Lucarelli. É um bom motivo para o Criciúma se aproveitar. Mas, João, sobre a permanência do Tencate, que o Juliano Camargo falou depois do jogo, fundamental continuidade do trabalho. Criciúma está fazendo uma bela Série B, vai entrar muito forte no Campeonato Estadual e vai entrar com o treinador, conhece todo mundo, vai dizer o seguinte, esse eu quero, aquele eu quero, aquele eu também não quero. Mas depois a gente fala mais disso. Obrigado, Renato. Até mais.